Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Vocês estão bem mesmo? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Está passando um pouquinho! Está bem, né, meu filho? Boa, boa mesmo? Boa mesmo, meu filho! E vocês estão bem mesmo? Estão bem? Estão bem? Estou boa! Bem mesmo, né? E vocês estão bem mesmo? Trabalhando muito! Trabalhando muito! Quintura muito! Cheguei nesse lugar montando água e tudo! Entendeu? O menino foi tomar um banho ali no baleiro e o outro mais velho foi... Olha lá! Um garrafinho dele para botar! E, meu filho, para poder botar um a algum também! Olha lá! Foi na casa do vizinho, vizinho, que foi tomar um garrafinho de festa para botar! Espera aí um pouquinho aí para eu pegar... Viu, meu filho? Mas está tudo bem e você, então? O pessoal também está tudo bem! E aí vocês estão bem? Estão tudo bem vocês aí, minha gente? Aqui também está tudo bom! Eu quero saber se vocês estão tudo bem por aí! Deus tomar de conta de vocês! Muitos anos de vida a vocês! Para vocês também! Para mim aqui! E Deus abençoar vocês! Abençoar eu! E vocês que estão aqui mais eu! Vamos lá! Eu sou feliz que vocês estão em minha casa! Está feliz? Estou feliz! Está feliz por nós aqui, meu filho? Vamos! E com o pessoal também! O pessoal está tudo bem encendido! Você está bem encendido! Quem vê na minha casa está bem encendido! Eita! Que cura! Está ganhando você aqui tudo! Vamos arrumar essa rede aí! Eu vou arrumar agora! O menino aqui! Deixa tudo arrumado aí! Eu vou arrumar! Espera aí! Dá para arrumar ele? Dá para arrumar, meu filho! É só filho homem que a senhora tem ou não? É sete três! Filho homem, né? É! O mais velho é aquele que vocês viram aqui de Quitor! Ele está lá e arrumou saiu! Vamos para cá, dona Neuza! Ficou feliz? Fiquei, meu filho! Estou feliz! Olha a roupa que veio! Feito tudo! Roupa de mulher! Foi! Mas ficou tudo para mim! Ficou boa! Ficou boa! Ficou boa! Eu vestia! Agora a linda também está a saia! Vestia a saia na fogueira! Na travesciela! Vai! Para minha filha ver! Para tirar foto comigo! E é? É sim! Para sua filha tirar foto! É! Para mim! Que a saia ficou bonita! Ficou tudo bonita as roupinhas! Ficou as blusas! Ficou linda! Vocês mandaram, minha gente! Muito obrigado! Eu fiquei muito satisfeita com as que vocês mandaram! Tem mais coisa! Viu? Tem! Ontem! Antes de ontem, né? Antes de ontem não veio para os seus filhos! Veio só para vocês! Foi! Hoje eu trouxe tudo para os seus filhos! Muito bem, minha filha! Está muito bem! E eles vão ficar muito alegres! É! Queria agradecer a De Jackson! Que ele mandou cem reais! Ô, meu senhor! Muito obrigado, meus filhos! Seja feliz para vocês, meus filhos! De uma amiga! Uma gaúcha! 200 reais! É! Muito obrigado, minha filha! Feliz Natal para vocês! Muitos anos de vida para vocês! Eu estou feliz com vocês! E... Luiz de Paula Pinto! 30 reais! Muito feliz! Muitos anos de vida para vocês! Feliz! Muito obrigado, meu filho! Porque vocês estão... Viu? Pronto! Estou satisfeito! Estou alegre! Então é isso aí, pessoal! Muito obrigado! Estou muito alegre! Porque vocês estão me ajeitando! E esses... Agora eu vou pedir a senhora! Do mesmo jeito de antes de ontem! A senhora vai abrir e vai mostrar para o pessoal, tá? Deixando ficar alegre! Mãe, sabe o... Aí o pequeno disse... O menino que tem três vezes... Mãinha! Só veio para a manhinha! Isso aqui é uma bolacha para a senhora! Ele disse... Mãe, só veio para a manhinha! Não veio nem para a manhinha! Não veio para a manhinha! Não veio para a manhinha! Não veio para a manhinha! Olha! A senhora abre aí de um pulinho! Deixa eu tirar aqui! Abre aí e mostra para o pessoal que você está recebendo! Eita! Pronto! Vai abrindo aí! Você queria estar com os seus filhos, né? Queria, meu filho! Queria! Hoje veio! Hoje veio! Eu sou feliz mesmo! Eu sou feliz mesmo! Vai abrindo aí e guarda aqui nessa cadeira aí! Eita! Olha, filho! Que chique! Olha, menino! A gente nunca esperançava, meus filhos! E você fazer uma coisa dessa com nós! Tá bem, meu filho? Tá! Viu? Eles vão ficar alegres! Mãe! Mãe! Não veio nem para nós! Mãe! Eu sou mulher, né? Ô, filho! Mãe! É bom, minha gente! Muito obrigada! Viu? Que vocês mandaram para meus filhos! Viu? Sou muito feliz com vocês! Viu? Que vocês mandaram minha roupa para meus filhos! Usar! Aí! Tá vendo? Bom, meus filhos! Tá muito bom! Tá muito bom! Eu agradeço, viu? Vocês! Olha como é bonito! Pau maior, né? Pau mais velho, né? É! Seu filha é só da pena! Estou satisfeito! O que vocês estão fazendo por nós! Por nós! Viu? Viu? Vá abrindo! Vá abrindo aí! Tem mais coisa! Não precisa abrir não! A sacola é transparente, né? O pessoal já dá para o pessoal ver! Tem como eu se vestir assim! Olha como é bonito, minha gente! Olha! Vão ficar alegres, minha gente! Você vai ver se o menino aqui não fica alegres! Muito obrigada! Eu não pego o menino aqui! É! Não pega não! Eu já vim na hora da almoça! É doze horas do dia agora! Já vim na hora da almoça! Para tentar pegar eles aqui! Para pegar aí! Mas! O pequeno senhor, mãe! Eu quero ver eles! Depois vocês vão ver eles! Eu digo onde eles vêm! Vocês tem que estar em casa! Para tirar as fotos com eles! Aí eles! O mais velho! O mais velho! O mais velho! O que tem treze anos! Deixa que assim! A gente! A gente não está na hora certa, mãe! Que eles vêm! Olha! Pico ficou bonitinho! E daqui a pouco tem aqui! Dezessete anos! Dá para eles! Viu! Aqui, minha gente! Olha! Para eles vestirem! Ficarem muito alegres! Viu! Sejam felizes para vocês! O que vocês estão fazendo por nós! Nós estamos muito agradecidos! E vocês também! Viu! Não! Ficarem alegres! Estão tudo presentes! Mas eles tem que estar aqui! Tem que estar aqui! Que é para agradecer eles também! Agradecer, minha gente! Eles não estão! Mas eu agradeço por eles! Para vocês! Sejam felizes! Muitos anos de vida! Para vocês! Viu! Porque agora eles tem o que vestir! Tem! Viu! Vão ficar bestas com uma roupinha! Só tem que eles estão ganhando! Vamos comprar roupa mais! Mãe! Ele não vai ganhar roupa! Ele disse! Paciência, meu filho! Viu! Fica mais bonito! Bonito, meu filho! Está vendo minha gente! Como eu... Eu fiquei alegre para vocês mandarem! Para meus filhos! Eu sou muito agradecido para vocês também! Viu! Eles não estão não! Mas eu... Agradeço por eles! Agradeço por eles! Agradeço por eles! Está certo, meu filho! Viu! Eu nunca pensei! Eu nunca pensei que a gente ia... Não é? Ia... Só alegria! É só alegria! É só alegria! Só alegria, meu filho! O que vocês estão fazendo por nós e ele lá também! Sejam muito agradecidos! Viu! Sejam muito agradecidos! Já dá para vestir e matar, né? Dá! E dedinho também! Viu, meu filho! Lindas roupas! Viu, menino? Aí! Mãinha! Cadê a menina? Xute! Aqui, meu filho! Só de mulher! Esse é que... Agora vem, né? Esse é que... Que mãe... Viste... Mãinha ganhou! Ganhei, meu filho! O negócio... Um dia que você estiver aqui... Você tem que... Agradecer aos meninos também! Ó! Ó! Aí! Está vendo, pessoal? Como é bonita! Vocês mandaram? Mandaram! Aqui eu fiquei gostando das coisas que vocês mandaram! E vocês são felizes para vocês! Ano novo para vocês! Ano novo para vocês! Ano novo e o Natal! Viu? É isso aí! Que Deus estudo de vocês! Vocês tudinho aí! Vocês tudinho! E vocês aqui também que estão aqui, mas eu! Viu? Agora não vou ficar leve, não! Viu? 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 Seja feliz vocês aí! Eu não estou, mas eu agradeço por eles! Viu? Viu? Pessoal! Fiquei muito alegre, muito satisfeito! E muito obrigado vocês aí! Viu minha gente! Seja feliz vocês aí! Natal! Muito felicidade para vocês! Muito feliz para vocês aí no Natal e ano novo! Viu? Ó pessoal! Aqui está a nota das roupas! Certo? Está a notinha das roupas! Caso não dê nenhuma, a senhora me procura! Não é? Não, mas fica boa! Se não der, aí a gente leva para trocar! Tá bom! Certo? Tá bom! Pessoal! Para você ver! Fiquei muito alegre! Eu agradeço! A vocês pessoal! Viu? Agradeço! Eu não preciso nem falar para vocês nem a felicidade que eu tenho de estar aqui hoje, né? Hoje é sábado, né? Estar aqui entregando essas coisas à Dona Neuza! Para mim é gratificante! Estar aqui hoje e vendo a alegria dessas pessoas! Vendo a alegria delas! Vendo a satisfação delas! Nos agradecimentos a vocês! Canal Reforma é aqui! Muito obrigado! Muito obrigado! Isso dá para vocês! Ano novo! Ano novo e Natal! Muito obrigado mesmo! Dona Neuza está emocionada! Né, Dona Neuza? Tem muitas pessoas! Tem muita gente! Muita pessoa me procurando para ser ajudada! A gente não consegue ajudar todo mundo! A gente não consegue abraçar todo mundo! Eu espero que vocês que estejam do outro lado aí! Da telinha! Vocês entendam a minha parte! Porque eu estou correndo, 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 correndo! Mas não consigo ajudar todas! Tem muitas pessoas que me procuram e eu não consigo! Não consigo porque muitas coisas já é em pauta! Muitas pessoas já eu ajudando e não consigo pegar mais famílias! É muita gente! Muita gente! De muitas cidades! De muitas localidades! E até fora da minha cidade! Da Paraíba, Ceará! De outros estados aí! Eu não consigo abraçar! Então vocês que moram aqui na região de Serra Talhada, Pernambuco! Que quer ser ajudada pelo Canal Reforma aqui! Vocês vão lá no Instagram! Canal Reforma aqui é oficial! Conta a história de vida de vocês lá! Que a gente vai ver! Vai analisar! E a gente vai ver uma possibilidade de ajudar vocês de alguma forma! Certo? Então a gente depende muito de uma história de vida! Para a gente contar! História de sofrimento! Passa necessidade! Com pouca renda na família! E assim vai! Então, pessoal! Muito obrigado! Que Deus abençoe a vocês! Eu estou feliz com vocês! Eu nunca esperançava chegar uma coisa dessa na minha casa! Viu? Eu nunca esperançava! Muito obrigado! Deus aumente vocês aí! Viu? Obrigado, pessoal! Obrigado também, meu Espírito!